Vocês com certeza já entraram no site da UESC, mas a questão é, vocês sabem se encontrar no site ou ainda ficam um pouco confusos? Bom, o Guia do Calouro de hoje é sobre isso, então vem comigo! Pelo site da UESC é possível conhecer diversas áreas da universidade. Começando pelo menu, que fica do lado direito da página. Ali é possível encontrar links para acessar centros de pesquisa com informações sobre cada um dos centros de pesquisa da UESC e saber sobre a Assessoria de Relações Internacionais, órgão que realiza atividades de internacionalização para promover intercâmbio cultural e científico com instituições estrangeiras. Logo abaixo dessas abas tem um mapa interativo da UESC e informações sobre os 55 laboratórios, 18 núcleos de estudo e 34 projetos de pesquisa que compõem a universidade. Na área central do site tem links que direcionam para a página UESC Acontece, com blocos de notícias, eventos, cursos e um mural com atividades desenvolvidas por todas as áreas da UESC. Também tem como acessar editais e resultados de projetos de extensão, bolsas de permanência, auxílio inclusão digital, programa de residência, entre outros. Além de tudo isso, na parte superior do site é possível conhecer a história da universidade, entender as funções de cada setor administrativo, ver os contatos desses setores e saber mais sobre os projetos de extensão e cada um dos 33 cursos de graduação e 43 de pós-graduação. Agora é só entrar no site e aproveitar para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa UESC. Continuem de olho que vem mais Guia do Calouro por aí! Obrigado por assistir!